Jogando fora de casa, o Ipiranga perdeu por 3 a 0 para o Esportivo na primeira rodada da divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. O primeiro gol da partida ocorreu logo aos 11 minutos do primeiro tempo. E olha que golaço, marcado pelo Meia Atos, um gol olímpico. O segundo do Esportivo veio aos 29 em uma cobrança de falta do time da casa. Gulite desviou de cabeça para marcar. No segundo tempo, o time de Erechim até tentou, mas em um erro de contra-ataque os donos da casa fizeram o terceiro com Zulu. Fim de jogo na Montanha dos Vinhedos, Esportivo 3 a 0 no Ipiranga. Esportivo, nós sabíamos disso, eles têm essa jogada. Cheguei a falar no intervalo, não creio que tenha sido falha individual de alguém. Foi um erro coletivo, talvez um pouquinho mais de falta de atenção nessa jogada deles. Primeiro gol olímpico, nós temos vários homens altos, tudo, essa bola acabou entrando lá. Então foi mérito do Duarte. E no segundo gol, foi um passe errado também, uma dividida que nós erramos no meio. Acabou o Bullitt entrando no segundo palco, uma jogada forte deles também fez o gol.